Eu queria ter um milhão de servidores Pra me sentirem sozinhos A lua, a lua, a lua Hotel cinco estrelas no Japão O restaurante mais caro de Milão Todo isso em troca de uma publicação Que proteja as fraquezas do meu coração Animal sentimental Com medo da vida real Animal sentimental Com medo da vida real Animal sentimental Com medo da vida real Animal sentimental Com medo da vida real